E tchau! 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 Oi, eu sou tornada. Oi. Oi. Olá. Olá. Onde você está? Eu sou de Itália. Ah! Você é de Itália? Sim, também você. Anche eu. Eu sou uma peruviana, mas. Ah, eu entendi. Mas viveu em Itália? Sim, sim, estou em Roma. Eu entendi. E tu? Que cidade? Bologna. Bologna? Sim. Sim, Bologna. Eu estava... Duas anos atrás, Bologna. Sim. E como você se encontra? Melhor coadilão? Sim, eu andei a visitar Bologna um weekend. Não estava mais tempo. Mas... Ah, eu passei Natal a Bologna. Sim, dois anos atrás. Eu passei Natal de lá. Ok. Sim, sim. Anche eu o Natal passado l'ho feito aqui. E onde você está agora? Al mar? Estou no mar? Sim, sim, brava. Scusate o casino que eu, mas eu estou praticamente em meza da estrada. Obrigado por o regalo. Estou fazendo em meza da estrada, na direita? Para fazer o live. Estou fazendo em meza da estrada, na direita? E eu não abbronzar mais assim, olha. Se não, eu estou ainda tão em meza da estrada. Não, é bonito. É um colô de maravilhoso. Estou abbronzando muito bem. Eu me escondo um pouco. E aí, sim, estou um pouco aqui e depois vou na estrada. Mas você também é árabe, origem árabe? Porque eu vejo aqui. Sim, sim, do Marocco. Uau, que lindo! Amina, você sim, você é muito bonita. Você está em Marocco? Mas eu devo ir ao Marocco, porque eu penso que se eu vado eu me enlouro. Eu gosto muito, eu gosto muito. Mas você me enlouro do Marocco ou dos nossos homens? Do Marocco e do Marocco. Dei dois, imagina. Sabi, graças, Carmelo, graças. Shukran, shukran, habibis. Tchau, Giovanni. Sabi, baby. Revi, esposa da ieri. Qual era da ieri? Non me lo ricordo. Ketrin, como está? Shukran Nusef, Shukran. Shukran. Shukran, Shukran. Shukran, está ali em live. Tem um minu. O que é uma minu. Tem um minu. Tem um minu. Muito bom, obrigado. Che și-ou chamou para ti. Fais a ter naista. Fais a ter naista? Fais a ter em casa. Especial de joel, eu entendi. Eu entendi. Eu entendi, eu entendi. Qual é o chivo típico do Morroco me consiguiu, Amina? Como? Amina está bailando Amina está na abuela Amina, devemos encontrar e bailar insieme, por favor que eu estou aprendendo a dançar belly dance Ah, sim, se pode te ensino eu Eu estou aprendendo belly dance te ensino eu, sim, é fácil guarda te ensino eu magari em privado seria melhor sim, sim, sim te ensino em privado nos vemos, devemos encontrar nos encontrarmos devemos encontrarmos de alguma parte ok, Amina entra na lista de ragazze que devo encontrar e far ver insieme que vai bene volentieri oh, que bello quantos anos hai, Amina? non te lo posso dire in live sei piccola? no, no ah no, no magari un'altra volta e tu, invece? eu 24 quanto? normal 24 ok, ok ok, ok bene Amina 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 de Marocco como te sabe é o país que devo é, se se magari così 35 sono ancora così magari amina 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 Eu não entendo que você gostam das mulheres de 35 anos, mas não tenho. Não tenho 35 anos, mas eu não tenho. Eu sou comunque perto dela, em qualquer modo. Em qualquer modo. Mas você é uma bonita, Amina, realmente. Jamila. Amina Jamila. Graças, sabe? Graças, Amina, também você é uma bonita. Então, Yosef... Como vamos? Dizemos que você está. Você está ali, digamos. Bravo. Eu não sei se você está ali. E aí? Vamos lá. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí. E aí? Bem, te saluto, ok? Que eu devo fazer só... Obrigada, Amina, amina. Tchau, tchau. MZP in Italia Meu nome é MZP in Italia Meu nome é MZP in Italia Meu nome é MZP Obrigado por vocês, Peregali Meu nome é meu nome é MZP Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer MZP Não é bom Não é bom Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Então, você vai ficar em casa Depois de ir para você, eu vou fazer isso Para não dizer que eu não sei como eu não sei Eu não sei como eu não sei Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Tem que estar em Itália? Bologna Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu não sei se você é o seu colar Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu não posso fazer isso no peguei mas não tem nada porque não tem nada o que é isso por favor Vem da Bologna são 5 anos não tem nada não tem nada não tem nada não responde Não tinha visto o comentário. Não tem problema. Se você ver aqui é uma coisa difícil. É uma coisa difícil ver. Não tem dinheiro. Não. Não. Diga, diga. Que bom. Que bom. Rashi Chao Rashi 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 Tikiado Skoza Rashi 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 Então vamos colocar o telefone O meu irmão me chamou de Leila, eu gostei de te chamar o nome Não, não? Não, 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 não. Eu acho que ele já não me perguntou. O que você vai falar comigo? Você vai ver? Eu acho que não vai dar uma coisa para mim. Eu vou te fazer isso. Eu estou fazendo uma coisa para mim. Eu estou fazendo isso. Eu não sei se eu não entrei. Eu não sei se está fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu não sei. O que é que eu acho? É muito bom Esse é o que eu gostei O que eu gostei? 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 Quando eu gostei, eu acho que eu gostei . 3 3 4 5 6 7 7 8 7 4 não é mais um louça mas eu não sei Eu acabei de dar uma espécie a casada que eu gostei de me dar uma espécie aí eu não sei é uma louça eu estou com um boi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Porque claro que aqui está um salto e há um salto de um salto. E é só que você vai conseguir um salto. Você vai ganhar um salto e um salto. E agora eu comecei um salto. E aí E aí E aí E aí e aqui é o marê e aqui no marê e aqui é o marê e aqui é o marê o marê é a gente a uma rua afriqiana eu não sou afriqiana aqui é o marê e aqui é o marê aqui é o marê Eu vou dar uma vez em 20 euros Eu vou dar uma vez para você 20 euros E aí eu vou dar um vídeo Eu vou dar uma vez em 10,30 euros E não vou dar uma vez em 30 euros Eu vou dar uma vez para você Eu vou dar um vídeo Eu vou deixar você Eu vou dar uma vez em quando eu cortei Não vou medir. Vamos lá, eu estou indo. Eu estou falando aqui. Eu não sabia o que ele era. Eu não sabia que isso era. Eu acabei de ver. Eu não sabia. Aqui está. Eu não sabia. Eu não sei. Eu não tenho que mostrar. Este é um periço Só mais de fora Tu me 28 anos Onde está a vóu? E eu já vendo a minha filha Com uma filha Quando esteve a vóu Se dizendo a Fúi 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 A gente tem que ver com o hotel. Mas eu não conheço o hotel. Eu não conheço o hotel. Eu não quero ver com o hotel. Eu não tenho aqui. Eu peguei no celular. Eu peguei na câmera. Eu não me duem. Eu estou falando sobre a casa. Eu quero ver com o hotel. era tão grande e agora você sabe como eu adorso boa hora eu adorquei tudo de tudo é uma coisa que eu estou conseguindo ela está indo pra você você está fazendo a mamá você vai poder pular esta hora eu Studies eu estou fazendo oi você tem oi A gente já vai pegar minhas mais detalhadas Não é só o estilo de coisa Não tentei nesse jeito Fiquei'ma Eu não fico com você Eu falei que é uma昨ida coisa Eu ia dizer falar sobre ele Isso é melhor Vasco para mim O que você vai fazer? Eu vou fazer um estúdio para mecargar. Eu vou fazer um estúdio para passar. Eu vou fazer um estúdio para fazer uma massa, para deixar de fazer um estúdio para fazer uma estúdio. aqui é a minha filha não é uma forma mais legal não é muito legal mas não é muito legal mas não é muito legal é uma coisa legal é uma coisa que o que você quer e eu não venho Eu estou conseguindo e eu tenho uma coisa eu não falei? é uma coisa legal está legal as as coisasAK Oi eu estou aqui eu estou falando e agora eu estou falando eu falei E assim ficou muito grande Eu costumo minha vida Eu queria saber se ela não está Quando eu queria não me dar uma casa Uma casa Outra, onde? Eu não quero ver se eu quente Como ele ficou E assim Você está vendo? Não. Aqui está aonde eu... Onde está o vídeo eu? Vou jogar um vídeo no YouTube No YouTube Eu vou mostrar mais... É que eu vou mostrar... Eu vou mostrar aqui.... Não vou tirar um pouco... Não vou fazer um vídeo aqui... Eu vou deixar lá... o meu alimento é excedente não tem que chegar no bairro e nós vamos vir com você e o que é isso? é muito bom não é isso é excedente não é excedente e ele ia é excedente mas não é o meu alimento Obrigada.